Uma pessoa está perguntando, o que pode vir a significar para a nação brasileira o apoio para a materialização de aparições de Maria em outros países? Bem, sim, a nação brasileira está se movendo porque muitos dos colaboradores são do Brasil. Isso pode significar um alívio do karma nacional, porque o karma nacional no Brasil é bastante pesado por causa da época da escravatura. O Brasil durante muitos anos importou negros da África, os escravizou aqui em condições desumanas e isso tudo está no karma nacional. E agora Maria está cuidando do karma em geral, da humanidade e do país e essa contribuição que o país está fazendo para mandar grupos para as aparições nos outros países ajudarem lá, isto tudo está equilibrando o karma, o karma do país, que não é só a escravatura, é a desonestidade na política, é um karma terrível, desde o começo. Então nós precisamos equilibrar isto, não só com orações, mas também com a colaboração para que haja um movimento espiritual em outros lugares fora do Brasil. E uma pessoa está perguntando por que a Mãe Divina disse no dia 25 de setembro que muitos estão em conflitos espirituais e que muitos seres hoje vivem esse conflito. Bem, eu não sei se a causa desse conflito que muitos vivem é consciente ou se é inconsciente, porque às vezes a gente promove certas coisas inconscientemente, mas seja consciente ou seja menos consciente, parece que os conflitos espirituais é porque as pessoas esperam que a hierarquia aplique o seu poder em resolver problemas e eles estão percebendo que a hierarquia não está querendo resolver problemas, que a hierarquia está querendo enviar a consciência das pessoas para os níveis superiores. Então uma coisa é resolver problemas que caberia a nós resolver porque vamos nós que os criamos. E outra coisa é nos trabalhar para que a gente se dirija para os níveis superiores de consciência. E é com isto que a hierarquia está trabalhando agora. Ela quer que a gente se sinta atraído por aquilo que ela chama de reino de Deus. Este reino de Deus, em termos outros, é a sétima dimensão de consciência. Nós vivemos na terceira e a hierarquia está procurando nos atrair para a sétima, ou reino de Deus, como quiserem chamar. E é isto que a hierarquia está fazendo. Porque enquanto nós nos mantermos acomodados nesta terceira dimensão, enquanto nós estivermos acomodados aqui, nós vamos criando um karma e não vamos subindo em consciência. Nunca vamos nos libertar desta roda kármica. Então a hierarquia não está querendo resolver os nossos problemas, mas está querendo que a gente não tenha mais problemas. E a única forma de não ter mais problemas é não estar envolvido com esta dimensão material que é a terceira. Então nós temos um caminho a fazer, mas não é aqui, neste mundo. Nós temos um caminho a ser encontrado para irmos para o mundo superior. E há pessoas que não estão gostando disso porque gostariam de ter os seus problemas resolvidos aqui. Nem todos têm consciência disso, mas parece que é isto de que se trata. Bem, hoje aqui nós temos muito material para estudar. E nos foi pedido para fazer algum comentário sobre o que foi manifestado dia 4 de outubro na cidade de Assunção, no Paraguai. Realmente, Cristo fez uma partilha muito importante e as pessoas estão pedindo que a gente comente um pouco isto. As três primeiras frases que ele disse realmente eram muito claras muito fáceis de entender mas eu não sei se o sentido oculto foi muito compreendido. A primeira fase que ele disse foi Abre teu coração e serás consolado Abre teu coração e serás consolado E muito clara esta frase, não? E ele está se referindo ao coração porque o coração porque o coração é símbolo da nossa compreensão nós compreendemos as coisas realmente não é com a mente é com o coração quem compreende com a mente precisa fazer um trabalho de descer a mente para o coração para começar a compreender as coisas pelo coração Por isso é que Cristo diz Abre teu coração e serás consolado Ele não pede que a gente leia a Bíblia não pede que a gente estude porque tudo isso fica na mente E para a gente realmente se consolar isto é para a gente realmente aceitar o próprio karma e aceitar a própria situação que se apresenta isso é só abrindo o coração Então é uma frase muito clara mas um pouquinho oculta A segunda é a seguinte Abre tua alma para que meu fogo te eleve Abre a tua alma para que o meu fogo te eleve No nosso ser aquilo que deve subir se elevar é a alma porque a mente tem a ilusão de que está se elevando Mas a mente humana só pode compreender e a mente humana só pode agir corretamente no mundo material Quando se trata de mundo espiritual a mente humana não entende nada disso De mundo espiritual a mente humana de nada compreende Então Abre tua alma para que meu fogo te eleve A alma é que deve subir A alma é que deve se elevar Porque a alma se elevando A nossa consciência vai ficando clara no espírito Porque quando a alma se eleva pode não acontecer nada aqui Mas acontece a coisa mais importante da vida da alma Quando ela se eleva ela vai acabar se unindo com o espírito E aí muda completamente toda a nossa natureza Então por isso é que ele diz Abre tua alma Nesse ponto ele não diz Abra tua mente nem abra teu sentimento Ele diz Abra tua alma Porque é a alma que tem a possibilidade e a capacidade de se elevar Então abre tua alma para que meu fogo te eleve O fogo de Cristo não pode trabalhar no plano físico Porque se o fogo de Cristo chegasse ao plano físico nós nos dissolveríamos porque é incompatível este fogo espiritual com o tipo de material que nós somos no plano físico Então abre tua alma para que meu fogo possa te alcançar Ele não pode mandar o fogo para abaixo da alma porque os corpos queimariam os corpos se destruiriam Então é a alma que deve subir para o espírito Então você tem que abrir a alma para ele isto é você tem que reconhecer o seu amor por ele porque aí quando começar o seu amor por ele a alma vai abrindo e aí ele pode colocar certos fogos dentro da nossa alma Antes que a alma se abra ele não pode mexer porque queimaria Isto são coisas de química oculta ou são coisas de ciência espiritual que estão totalmente embutidas nessas frases simples que se nós não lêssemos com superficialidade mas se a gente procurasse colocar essas frases tão claras tão simples no coração essas coisas emergiriam e a gente ficaria mais atualizado dentro de certas coisas que deveria aprender A terceira frase que ele disse lá no Paraguai foi abre teu sagrado espírito e deixa-me obrar então na alma ele pode pôr o fogo e a alma vai subindo quando a alma começa a subir então ele vai poder se ocupar da mônada porque aí com a alma subindo está resolvido o problema da alma aí ele vai se ocupar da mônada então ele diz abre teu espírito e deixa-me obrar então você primeiro abre a sua alma para ele quando a sua alma for subindo aí a gente tem aquela necessidade tem aquele ímpeto de chegar num núcleo mais profundo e esse núcleo mais profundo é a mônada e é no espírito é dentro da mônada que ele pode trabalhar diretamente porque a mônada é feita de um material digamos cósmico então dentro da mônada ele pode trabalhar tudo aquilo todo aquele trabalho que nós necessitamos porque a nossa realidade não é essa personalidade não é a alma mas a nossa realidade é a mônada a mônada é o nosso núcleo imortal todo o resto é mortal corpo é mortal a alma é mortal ou a alma é integrada lá no espírito a nossa parte realmente imortal é o espírito é a mônada mas nós estamos tão exteriorizados na nossa vida que jamais nos identificamos com o espírito nós nos identificamos com o nosso ego humano no máximo com a nossa alma não mas nós estamos nos procurando esses núcleos são todos mortais são todos perecíveis então ele está nos chamando atenção para o espírito então abra teu sagrado espírito é o único núcleo que ele aplica o nome sagrado ele não falou sagrado ego sagrada alma falou sagrado espírito porque o que nós temos de sagrado é realmente o espírito a mônada que é a parte imortal e deixa-me obrar porque é lá que ele pode fazer tudo aquilo que é possível dentro das leis dentro das leis e é no espírito que ele pode obrar diretamente que ele pode fazer tudo aquilo que é possível dentro da lei e ele diz eu invoco todos os corações para que reconheçam o meu regresso por que que ele está convocando os corações para que reconheçam o regresso dele o retorno porque as mentes não estão acreditando as pessoas dizem que acreditam mas não sei se acreditam ele está invocando os corações para que reconheçam o seu regresso tanto assim que as pessoas perguntam mas quando é que ele vai regressar quando é que vem isto não tem importância se ele deve regressar dentro do tempo real dentro do da realidade se ele diz aqui eu vou regressar lá no tempo real ele já está aqui ele já regressou a nossa mente é que vê isto no futuro mas na realidade ele já está aqui de forma que é com o coração que a gente pode perceber tudo isso então eu invoco a todos os corações para que reconheçam o meu regresso reconheçam o meu regresso quer dizer reconheçam que eu estou aqui e não que acreditem no meu regresso porque a grande maioria não acredita não acredita porque não tem provas então e não sabe quando é de forma que é uma coisa que fica assim no nosso inteleto como uma possibilidade mas reconhecer mesmo o fato do regresso é só no coração e quem reconhece no coração o regresso dele já está em contato com ele já está vendo que ele está aqui mesmo porque se ele é onipresente onde é que ele não está mas veja como a nossa mente é limitada e o quanto nós somos limitados no nosso desenvolvimento porque a realidade é uma e todo o ensinamento procura nos levar para aquela realidade e aqui nesta comunicação no Paraguai porque parece que ele estava reconhecendo uma situação muito crítica então ele disse essas frases que tem chaves muito definitivas depois disse abre-me a porta da tua vida porque assim eu te farei conhecer o sentido da tua existência o que ele está dizendo que nós não sabemos qual é o sentido da nossa existência enfim nós não sabemos o que estamos fazendo aqui não é isso que ele está dizendo abre-me a porta da tua vida porque assim te farei conhecer o sentido da tua existência quer dizer que todo o sentido que nós damos para a existência é falso nós não conhecemos o sentido da nossa existência e não conhecemos mesmo porque se conhecêssemos não vivíamos essas coisas que estamos vivendo e vivíamos outras coisas e não essa existência nossa material aqui sobre esta terra vou repetir abre-me a porta da tua vida porque assim te farei conhecer o sentido da tua existência quer dizer nós não conhecemos o sentido da nossa existência nós pensamos que a nossa existência é uma coisa estamos completamente enganados e ele vai fazer com que a gente conheça esse sentido da existência foste criado foste pensado foste gestado no pensamento divino de Deus quem é que acha que foi gestado no pensamento de Deus a gente acha que foi gestado no útero da mãe não é veja que coisa que engano que coisa que distorção da realidade foste criado pensado e gestado 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 também porque nada gesta no útero da sua da sua mãe sem que haja um pensamento lá em cima sobre isso nenhum útero tem capacidade para gestar coisa alguma se não vem uma força criativa criativa de um outro lugar de um outro de uma outra esfera de um outro nível fosse criado pensado e gestado no pensamento divino de Deus e dali provém a missão da tua vida é do alto que nós vamos receber a notícia de qual é a missão da nossa vida não é aqui não aqui não adianta fazer consulta não adianta fazer regressão não adianta nada isto aí a missão da vida você só vai receber do alto lá do pensamento daquilo que te criou porque nenhuma coisa material pode criar um ser humano a criação do ser não se dá nos níveis materiais e o propósito inconfundível o chamado doação doação imediata isto é isto tudo esse engano todo esse desvio essa distorção das nossas convicções isto só pode ser resolvido com a doação imediata doação imediata significa significa doação já não tem o que esperar principalmente depois que a gente já compreendeu certas coisas não tem mais nada o que esperar porque senão os nossos corpos começar pela nossa mente vão todas se acomodando porque há um grande entusiasmo quando se recebe um impulso grande entusiasmo mas quando se vê que aquilo vai mudar muita coisa na nossa vida pronto então deixa eu ir mais devagar não é assim que acontece então na hora que fica sabendo o grande entusiasmo mas depois a vida continua exatamente a mesma o propósito inconfundível que é o chamado a donação donação imediata doação imediata e nós sabemos não já estudamos isso várias vezes já conversamos muito sobre isso que a gente pensa que está doado a nossa mente pensa que está doada e a nossa mente procura convencer você que você está doado você não está doado coisa nenhuma pensa que está ela mesma já sabe que não está mas continua te convencendo que você está doado e a doação imediata essa nós não conhecemos porque nós nos doamos mas continuamos a viver do mesmo modo nós nos doamos mas tudo continua na mesma quando a gente faz uma doação total nada fica como estava nada doação total quer dizer nada fica como estava e nas nossas doações nós continuamos a viver da mesma forma não é assim então aqui tem coisas que são muito atuais para nós e muito graves agora ele tem essa faculdade ele tem essa sabedoria de dizer as coisas de uma forma que você lê acha bonito acha certo e tudo isso e claro que está muito bom porque fica semeado lá no teu íntimo tudo aquilo que você lê tudo aquilo que você vê aquilo pode o que você ouve pode entrar por um ouvido e sair por outro mas quando entra nesse ouvido fica semeado lá dentro então não é tempo perdido e a hierarquia não está gastando energia conosco à toa porque tudo aquilo que a gente tem ouvido e tem aprendido ficou semeado lá dentro agora se emerge é vivido isto é outra coisa mas a realidade é lá dentro e lá dentro isto ficou semeado então o trabalho da hierarquia está feito agora nós precisaríamos de um ponto de vista pessoal humano mental intelectual voltarmos ao ensinamento para perceber mais coisas para poder ver melhor aquilo que quando entrou pelo ouvido e saiu pelo outro ficou semeado lá no inconsciente mas e a vida aqui como é que fica e a vida na alma como é que fica porque a alma reencarna e quando a alma reencarnar aqui ou em algum outro mundo quando a alma reencarnar a alma vai partir do ponto em que ela deixou a vida anterior de forma que nós vamos muito lentamente que diz acenda em espírito ao meu reino de paz e transcende toda a vida material transcende toda a vida material transcende portanto também a sua condição física que é puramente material transcende essa condição física isto é o beabá é o beabá da coisa transcende a tua condição física esse corpo físico esta condição física é para ser transcendida não é para ser não é para ser confirmada é para ser transcendida e você vai começando a transcender esta condição física sabendo que esse físico só serve para que a alma possa estar aqui fazendo sua experiência sendo atraída para o espírito e estar num corpo físico é uma grande prova para a alma a alma que é imatura quer encarnar a alma madura encarna a serviço mas aqui é uma questão do amadurecimento da alma agora nada disso pode acontecer se você está identificado com a sua parte física você está identificado com esta pessoa humana que você é você está identificado com aquilo que esta pessoa humana faz até de bom e é um perigo é um perigo porque você se identifica com a sua pessoa humana porque acha que ela está sendo útil aqui está escrito transcende toda a vida material está claro ou não está mas entender e aceitar é outra coisa e finge que não entendeu finge que não entendeu tem uma parte nossa que finge que não entende porque não tem como não entender isto mas finge que não entende ou nem quer pensar porque tem tanta coisa material agradável tem tanta gente que reconhece que seu físico é isso e aquilo o físico é apreciado enfim tem tantas coisas nesta vida física que são pura prova para ver como é que a gente está diante daquilo que é material isto é daquilo que deve ser transcendido deixa que teu espírito atue nesta afirmação deixa que teu espírito atue seria o caso de cada um de nós perguntar em que ponto nós estamos impedindo que o espírito atue não é? deixa que teu espírito atue isto quer dizer eu preciso descobrir o que que eu estou fazendo para ele não poder para ele não poder atuar porque se eu fisicamente mentalmente me coloco em certas posições o espírito pode deixar de atuar como podia deixa de atuar porque forçou um pouco provoca um desastre provoca um desastre porque todo ser iria resistir se o espírito atuasse em quem precisa deixar que o espírito atue não deixa se o espírito atuasse romperia tudo desintegraria o ser percebe então percebe deixe no chão deixe percebe que como é sutil tudo isto como parece simples para a gente ignorante mas não é tão simples assim mas precisa que a gente vá buscar no coração essas coisas a mente aí não chega é preciso o coração e aqueles que já estão rumo ao coração já começam a perceber alguma coisa deixa que teu espírito atue se manifeste e possas conhecer tua verdadeira origem tua verdadeira origem e teu despertar porque aí se você vai na direção da tua origem da tua verdadeira origem que não foi nesta terra você vai na direção da tua origem aí começa o seu despertar mas ela da tua origem verdadeira você não é você não é original de Minas Gerais você não você não começou no Brasil você não é originado nesta terra descobre a tua origem porque aí começa o teu despertar porque o despertar vem quando você precisa conhecer a tua origem de onde você veio você saiu de lá por quê qual é a tua tarefa qual é a tua missão você veio pra cá por quê você se tornou um ser humano para quê é só lá na tua origem que você pode saber disso que diz abre a porta a vida universal comunga todos os dias com os princípios celestiais como nós temos uma ideia de que Cristo veio do céu nós temos essa ideia temos isto formado no nosso subconsciente no nosso inconsciente então para todos os efeitos isto é uma coisa celestial e para isso no nosso interior nós estamos preparados e por isso ele diz comunga todos os dias com isso com esses princípios que você é celestial que você não é daqui que você não é terrestre agora ele diz seja caritativo então quando a mente perguntar como é que eu vou chegar a tudo isso ele responde logo em seguir parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra mas é a resposta aquele que está se perguntando qual é a minha origem o que eu devo fazer onde eu estou errando ele põe um ponto e diz seja caritativo faça caridade em que lei ele está se baseando para dizer faça caridade e você vai chegar faça caridade fazer caridade é sinônimo de você e ajudar quem precisa mais porque talvez você não possa ajudar quem não precisa ou você não pode ajudar quem está acima de você nem sabe como ajudar ele está em outras leis quem está além de você está em outras leis então você não pode ajudar nada ali porque são outras leis você não pode aplicar as leis daqui e lá para começar nem pega porque outras leis aquilo agora seja caritativo quer dizer vá servir aqueles que estão em piores condições aí vai porque você já transcendeu o estágio em que esses que precisam estão aqui não estamos falando só de coisas materiais bem entendido estamos falando de coisas mentais de coisas espirituais principalmente de afeto todas essas coisas humanas isto aqui é preciso servir quem precisa disso mais do que você porque todos nós precisamos de caridade e a hierarquia tem muita caridade para conosco o alto é a própria misericórdia para conosco e você tem que ser caritativo com aqueles que não chegaram ainda onde você chegou que estão a caminho e que portanto tem necessidades que eventualmente você vai poder suprir seja caritativo seja humilde como é que a gente fica humilde um problema não como é que a gente fica humilde tem muita gente que acha que é humilde imagina seja caritativo seja humilde depois ele põe um ponto e diz seja livre de ti mesmo seja livre de você mesmo porque aí você vai ser caritativo vai ser humilde porque você se liberou de você mesmo porque se nós nos liberarmos de nós se nós ficarmos livres de nós não vai haver nada que nos segure o que nos segura somos nós porque com tudo aquilo que já sabemos com tudo aquilo que aprendemos ainda estamos presos em nós somos lentos não ele diz consagra-te como meu servo a palavra servo é muito estranha aqui no ocidente a palavra servo aqui no ocidente é uma palavra deteriorada e há muito preconceito quanto a esta palavra porque a gente gosta de dizer colaborador não é não servo colaborador não é nada colaborador é o igual a você servo é outra coisa o servo é aquele que está se diminuindo para chegar naquilo que ele quer chegar então é o servo que se une compreende é o servo que se une o servo não tem nenhuma restrição o servo não tem nenhuma condição o servo obedece e vai e esse chega antes não é um conceito de servidão como o nosso não conceito de servidão aqui você serve a um que tem mais autoridade que tem mais dinheiro é aquele que você vai servir você vai ser servo dele o servo espiritual é aquele que quer chegar naquilo que ele está servindo é completamente diferente então a palavra servo no dicionário precisa ser refeita precisa ser reestudada porque servo aqui é uma coisa agora consagra-te como meu servo é outra porque você só pode chegar no que ele chegou que ele espera que todos cheguem ele disse no evangelho que nós iríamos fazer coisas maiores do que ele estava fazendo não disse lá isso vocês vão fazer coisas maiores do que essas que estão acontecendo aqui mas porque você é servo você é servo então você não tem nenhuma nenhuma ideia de não ser como ele e confirma-te como meu apóstolo apóstolo já é um pouco diferente não o apóstolo pode não ser servo o apóstolo está aí para dar testemunho o apóstolo está aí para dizer como é que ele que ele está resolvendo o apóstolo está aí para ajudar para colaborar para cooperar não é não é servo porque o apóstolo pode ser apóstolo não não é servo não consagra-te como meu servo como servo você pode se consagrar e se você se consagrar as coisas começam a chegar começam a vir agora confirma-te como meu apóstolo porque isso é uma coisa que está dentro da lei do karma se você se confirma como apóstolo você karmicamente tem certas coisas abertas porque o apostolado vai exigir que você tenha certas portas abertas para poder exercer o apostolado se não você sai por aí como apóstolo e é preso no dia seguinte vão arranjar uma desculpa para te encarcerar no dia seguinte de forma que confirma-te como meu apóstolo se você confirma as portas tem que se abrir porque se as portas não se abrirem que apostolado é esse vai falar com quem vai fazer o que aspira a ser meu discípulo através das lições da vida nós não gostamos das lições da vida a vida dá certas lições que a gente não gosta muito mas aspira ser meu discípulo através das lições da vida a vida tem que nos dar lições para que a gente comece finalmente a saber a perceber mas só através de lições mesmo aspira ser meu discípulo através das lições da vida e quando a vida nos dá uma lição muitos recuam muitos param dizem mas é para isso que eu estou fazendo tudo você precisa de lição da vida tendo lição da vida você vai chegar através das lições da vida então encarnação encarnação de repouso é o sentido da coisa esse está em repouso porque ele já levou muita lição anteriormente e precisa de uma encarnação de repouso porque porque através das lições da vida que a gente realmente vai aspirar a uma coisa séria entre vocês se algum se alguém nesta encarnação já recebeu uma lição total sabe o quanto a gente se transforma e o quanto a gente se decide a ir para a meta quem recebeu uma lição total nesta vida agora quem já recebeu total na outra vida não se lembra não se lembra mas já está mais trabalhado já está mais trabalhado somente une-te ao meu espírito e deixa que o meu fogo transmute que meu fogo remova tuas células que purifique tuas impurezas e transforme todo teu ser sabe isto a gente lê depressa porque acha que já está purificando as impurezas já acha que está muito transformado a gente não purificou todas as impurezas não nós nem começamos nós estamos no jardim da infância da purificação no jardim da infância neste país perguntaram coisas do Brasil neste país nós estamos no jardim da infância da purificação país onde não tem terremoto não tem avalanche não tem nada é um país não tem tsunami não tem nada isto aqui é um país que ainda não iniciou a sua purificação e vê-se pela forma que as pessoas brincam neste país e quanto maior posição tem mais brincam mais se divertem une-te une-te somente a meu espírito e deixa que o meu fogo transmute deixa que meu fogo transmute remova tuas células purifique tuas impurezas transforme todo teu ser para dizer uma coisa dessa precisa que isso já esteja autorizado um cristo não vai dizer uma coisa que não possa acontecer então se ele diz transforme todo teu ser é porque nesta época da nossa vida é possível transformar todo o ser se ele não diria isto transforme todo teu ser então isto é possível isto é possível embora a gente não deixe que isto aconteça a gente põe limites mas isto é possível dentro da lei dentro da lei cósmica isto é possível precisa que a gente aceite isto mas aceite mesmo e não ponha limites de transformar até certo ponto depois basta que é o que a gente normalmente faz aceita meu último chamado escuta com o coração meu suave sussurro te chama a redenção ele está nos chamando a redenção não estamos redentos ainda não estamos purificados não estamos redentos temos muito o que fazer não é esses que estão achando que já estão bem quem acha que já está bem é porque nem começou porque quem começou acha que ainda não está bem quem começou quer continuar e aqui estão as pequenas regras simples simples porque não é complicado agora precisa querer ou não querer querer pela metade ter o pé em duas canoas isto não resolve ter o pé em duas canoas não é o caso neste momento abraça-me forte me sinta perto porque nunca me separei de ti deixa que morra o velho que vive dentro de ti deixa que morra o velho que vive dentro de ti ele não está excluindo ninguém estou falando com todos o homem velho que existe ainda dentro de nós todos remove-te através do impulso maior que hoje te dou essas palavras não que a gente lê assim parece que não leu nada de tão amorosas que são mas se você leu ficou gravado lá dentro mesmo que você leia esqueça tudo não queira nem saber ficou gravado lá dentro então uma parte do serviço já foi feita não busques compreender os mistérios da minha presença porque todas as pessoas querem saber a história de Cristo e as pessoas me escrevem e dizem como é que é isto que ele teve 12 encarnações como é isto ele está respondendo para nós todos não busques compreender os mistérios da minha presença porque a nossa mente de hoje não tem condições de compreender isso que se chama mistério de Cristo o coração tem mas quando ele estiver um pouco mais aberto quando ele estiver um pouco mais treinado em resolver as coisas para nós aí é o coração que vai chegar a perceber isto que a história não conta porque existem muitas vidas de Jesus existe compêndios falando de Cristo mas a verdade é que ninguém sabe nada disso ninguém sabe coisa alguma quando se disse que Jesus tinha tido várias encarnações ficaram todos assustados quer dizer nós não conhecemos nada desse assunto não busques compreender os mistérios da minha presença está dito tudo ama o universo desconhecido porque o valor é você amar o que você não conhece é você amar o que você não entende o valor está em você assumir e reconhecer aquilo que você não sabe o que é é o oposto do que a gente aprende aqui nesta terra é o oposto exatamente o oposto porque o que é real o que para nós é realmente misterioso a mente jamais vai entender você precisa primeiro fazer o que tem que fazer sem entender coisa alguma e sem querer saber mistério nenhum porque isto é o que tem valor aí você foi pela fé você foi porque foi obediente na hora que um Cristo viesse contar para nós qual é o mistério dele não seria o Cristo seria algum chantagista que está em nome de Cristo porque nós precisamos do mistério nós precisamos de não saber nada porque aí você vai ir sem saber nada e isto é o que tem valor na realidade porque quem vai sabendo não está fazendo nada demais quem vai sabendo só não vai se for muito ignorante mas ir sem saber nada é aí que está o mérito agora já estão querendo que eu pare é vocês ouviram daí ama o universo desconhecido ama o universo desconhecido tudo aquilo que te explicam a respeito do universo acredite se quiser faça o que quiser disto mas o que você tem que amar é o que é desconhecido é o que é inexplicável é o que ninguém pode te explicar aquilo que você tem que amar que é para você um dia saber de onde veio o que você está fazendo aqui e seja parte das leis que te consagram bom aqui ele está dizendo que não é você que te consagra que se consagra você se candidata a se consagrar e vem uma lei esta que te consagra porque dizer que você é consagrado será que é mesmo a mente pode até pensar que é mas aí vem uma lei que te consagra então tudo isso é uma é uma experiência e tudo isso é uma prova tudo isso é uma prova abandona-te na minha confiança recosta-te sobre os meus braços escuta em silêncio a batida misericordiosa do meu coração agora diz revive minha paixão revive minha paixão vocês viram a paixão que é mas aí escuta meu silêncio que bonito o batido do meu coração tudo bonito revive minha paixão pronto lá no inconsciente lá no subconsciente revive minha paixão busca aceitá-la e assim encontrarás a chave do sacrifício nós pensamos que sacrifício é pensamos que sacrifício é uma coisa desagradável né mas quem entende de sacrifício é só a mônada a personalidade a mente a alma isso tudo para isso tudo sacrifício é uma coisa incômoda mas para a mônada não é não então quando ele diz pegue a chave do sacrifício ele sabe o que está dizendo porque para o espírito para a mônada a coisa é mesmo sacrifício ela é que se dispõe a mônada é que se dispõe a criar uma alma a fazer a alma encarnar e a alma vir aqui fazer as experiências isso é o sacrifício da mônada porque a mônada tem um caminho cósmico para fazer e ela na lei do sacrifício forma a alma a alma encarna e começa esta novela aqui embaixo e isto tudo acontece pelo sacrifício da mônada então assim encontrarás a chave do sacrifício porque se você não está buscando a mônada e se a mônada não está te ensinando você em vez de considerar o sacrifício a sua própria vida a sua própria ação você vai achar que o sacrifício é incômodo mas a nossa mônada a nossa parte mortal é o próprio sacrifício de estar aqui lidando com tudo isto aqui quando ela tem o caminho cósmico na frente dela percebe o que é sacrifício só que para a mônada isto não é um incômodo para a mônada isto é o natural dela então a mônada é sacrifício e te prometo a vida eterna te encontrarei no paraíso te sinta um servidor pleno um peregrino que caminha na purificação caminha na purificação a purificação é o caminho sustenta-te em mim nos momentos de cativeiro uma hora você vai achar que você vai perceber que está prisioneiro de você mesmo você não está segurando nesse momento você se sustente nele se baseie nele porque ele pode te obrar lá em cima lá na amor lá naquela que tem o sacrifício como sua natureza roga a nosso pai pela salvação da humanidade e de todos os reinos menores e em todo esse caminho em toda essa trajetória nós tendemos a nos esquecer dos reinos menores reinos menores os animais os vegetais os minerais alguns devas os reinos menores são os que necessitam de nós porque assim como nós necessitamos da hierarquia para nos fazer sair do lugar em que estamos os reinos menores precisam de nós para sair da situação em que estão nós precisamos da hierarquia para sair da situação em que estamos e os reinos menores precisam de nós para sair de onde estamos então enquanto você não for caritativo enquanto você não for misericordioso enquanto você não for positivo com os reinos menores você por karma não tem direito a certas coisas você por karma não tem direito a se aproximar de certas coisas espirituais e a hierarquia não pode levar você à força porque você não está elevando os reinos que estão abaixo de você nós estamos ocupando na escala evolutiva o lugar intermediário abaixo de nós não existe autoconsciência e acima de nós nós vamos ficando autoconscientes então nós estamos nesta linha divisória e nós sendo na linha divisória e com reinos inferiores dependendo de nós se nós não dermos a mão para esses reinos e não os puxarmos para cima você não tem direito kármico de ser elevado então ficamos nessa linha intermediária vidas e vidas e vidas e aqui ele diz roga teu pai pela salvação da humanidade e de todos os reinos menores porque os reinos menores para serem salvos dependem da formação da humanidade dependem da salvação da humanidade isto isto é lei evolutiva que nós não conhecemos arrisca-te a seguir-me arrisca-te a seguir-me segui-lo é uma coisa muito arriscada porque você não pode imaginar o que pode de repente fazer a tua natureza humana então para você seguir aquilo que é um Cristo você se arrisca você se arrisca que a tua natureza decambalhota a um certo momento então arrisca-te a seguir-me porque as minhas promessas de amor são maiores que as tuas dificuldades por maior que seja a nossa dificuldade as promessas dele são maiores e aqui quer dizer então que há certas leis que de repente podem podem ser adaptadas ou podem ser transcendidas ou podem ser podem ser manipuladas pelo amor mas é por um amor que nós não conhecemos arrisca-te a seguir-me minhas promessas de amor são maiores que as tuas dificuldades então por mais dificuldade que a gente tenha por mais entalado que a gente esteja em algum ponto saiba que essa dificuldade é nada perto do amor que está lidando conosco aqui é uma questão realmente de virar uma chave e de e de ir abandonando este ego sabe eu te darei o amor maior que todos os universos deixa-me morar dentro de ti deixa-me morar dentro de ti sabe são coisas tão definitivas que a mente até duvida a mente diz isto não é comigo isto é com alguém aí que faz o caminho direito isto é com todos isto é com quem está se purificando o nosso mal é achar que já chegou em algum lugar deixa-me morar dentro de ti para dizer isto deixa-me morar dentro de ti é porque ele está ali porque quer estar mesmo porque se a gente pudesse desalojá-lo dali para pôr outra coisa faria sabe tem muito subentendido nessas coisas que parecem tão simples mas eu queria coisas queria coisas importantes veja que todos voltem a entrar em meu coração para que sejam curados quer dizer está tudo autorizado pelos poderes maiores ele está sendo porta-voz do poder cósmico nós podemos ser curados por que não vim buscar meus apóstolos mais simples ele veio buscar os apóstolos não veio buscar os servos porque sabe que servos acho que não encontra nenhum ele veio buscar os apóstolos vim buscar os meus apóstolos mais simples e esses apóstolos mais simples que ele vem buscar o próximo passo deles é serem servos vim aqui a compartilhada com os corações honestos espero que todos se possam reconhecer como meus redimidos como dignos filhos de Deus sob a misericórdia de Deus sejam bem aventurados e obrigado por aguardarem a chegada do meu sagrado coração estamos ainda aguardando a chegada dele ele está mais do que aqui está tão aqui quanto lá e ele agradece por estarmos aguardando a chegada dele veja que compreensão que compreensão mas eu acho que agora quem quiser vai encontrar e aí vai ler não como temos lido as coisas vai valer de outro jeito ler com coração e a gente lê com coração mesmo sem entender é por o coração que a gente absorve de coração e é isto que vale tem muita gente que lê entende tudo e não mudou a vida em nada está tudo aí está toda a mesma coisa então é com o coração e se o coração não entende não tem importância acolha acolha sem entender porque o mérito na lei superior é esse é aderir ao que não entende isso São João da Cruz falou no ano de 1500 há 500 anos que São João da Cruz falou isto está se repetindo isto até hoje obrigado então a todos a todos a todos a todos a todos Obrigado.